E aí, vovô? Ô, eu atrasei hoje, rapaz. Ô, Gabriel, tudo bem? Claro, vovô, pode sim, vem cá. É nesse portão aqui, Gabriel. Ele quer falar um oi pra você. É. Entre aqui, Biel. Vão toda, meu querido. Opa. E aí, vovô, Nézio? Tudo bem, vovô, Nézio? Tudo bem, Biel? Eu acho tão lindo. Eu assisti o senhor na live. Ele assiste os seus vídeos surfejando. É? É, ué. E assisti você no programa da Eliana. Viu até no programa da Eliana. É? Ele viu você no programa da Eliana. Já viu? É, tá famoso, né, Biel? Eu ia trabalhar, não sei se queria ou não, né? Era pra surfejar lá, fazer um vídeo lá. Mas não pediram, não, né? Acabou que não dando tempo, foi uma programação aí, mudou. Ah, trocando ideia, é, 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 mas não pediram, não. Ele vai fazer o quê? Mas eu não posso. O importante é que o trabalho que o teu neto faz, você leva o nome da nossa cidade e ele dá valor em você. Como é que é? Ele tá falando que o trabalho que você tá fazendo é muito bonito. Ajuda outras pessoas. Ah, ajuda, sim. Você ficou famoso e leva... Olha lá, o homem consertou o pendejo. Você leva com seus vídeos, o trabalho seu, o nome da nossa cidade e pra frente. Fica famoso no Brasil. A cidade, Rincão, ela não era muito conhecida. E depois que o vovô Anésio ficou famoso, a cidade passou a ser conhecida no mundo inteiro. É um trabalho bonito que o Caio faz. É? Que eu reconheço muito. Aham. Obrigado. Ei, mas vou falar, viu? A música é um negócio muito bonito. Muito bonito. Sim. É. A música... A música deixa a gente contente, né? Sim. Eu parei aqui pra dizer o quanto você é importante como ser humano. E pessoa pra mim, você e sua família, vovô Anésio. Obrigado, Biel. Deus abençoe. Eu gosto demais de você. Obrigado, Biel. Obrigado pelo carinho que você me tratou aí, viu? Que isso, meu lindo. Que Nossa Senhora te abençoe e sempre... Que isso. Você continuou aí na luta, viu? Obrigado por tudo, tá, Biel? Olha lá, dá um abraço no voo aqui, Biel. Que dia a benção do voo Anésio. Tchau, tchau, vovô Anésio. Tchau, tchau. Vai. Parmeira, voo Anésio. Parmeira, valeu. Vai com Deus. Parmeira, né, Biel? Você é palmeirense ou é corintiano, vovô Anésio? Ele quer saber se você é palmeirense ou você é corintiano. Ah, não. Não sou nenhum e nem outro. Aí, Biel. Pode falar que é corintiano. Tá na cara, Biel. Você lembra quando quebrou o tabu de 23 anos sem título do Corinthians em 77? Dia 13 de outubro? Ó. Eita, nós. O voo não torce pra nada, Biel. Ele não acompanha muito. Mas faz essas interações. Quem gosta de futebol, pra ele conversar. Que o Palmeiras vai fazer agora dia 13 de junho, não, 12 de junho, 30 anos que foi campeão Paulista em cima do Corinthians e quebrou o tabu. De 17 anos sem título. Traz o João Luiz goleiro, que o João Luiz tomou um gol do Ademir da Guia. Ele tomou três gols do Ademir da Guia. Foi os dois últimos gols do Ademir da Guia. Foi a camisa de Palmeiras em 76. Palmeiras e Ferroviária. Legal. Legal. É legal você interagir, Caio, usando os dados da época da juventude do João Aneto. Você pode até intensificar pessoas que querem interagir com ele ou com você, que gostam de dados, de história. Legal. Legal. E Rincão tem história, né, Biel? Tem. Fala aí, não é? Tem muita história. É. Obrigado, hein, Biel. Fica com Deus. Um bom descanso.